Fala galera, aqui é a Cinaria e hoje temos dois jogos pagos para jogar de graça na Steam, jogos grátis no Xbox e também vamos conferir os novos jogos grátis e lançamentos que serão adicionados ao GeForce Now durante o mês de agosto. Mas antes de começar, como sempre, eu peço que você deixe o like ao final do vídeo e também inscreva-se para mais jogos grátis. E antes de começar com jogos grátis, quero mostrar para vocês um pacote sensacional da franquia de The Walking Dead que a Humble Bundle está oferecendo na sua loja. O pacote é este daqui, The Walking Dead, aniversário de 10 anos, que oferece diversos jogos da franquia com um preço bem bacana. Olha, por um dólar, vocês levam os jogos The Walking Dead Season 1 e o Season 2, além do The Walking Dead 400 dias, um dólar está mais ou menos aí R$5,20. Daí por R$8 aqui, dá para levar os mesmos três jogos, além do Michonne, o New Frontier e também o The Final Season. E por R$11, que é o pacote completo, mais ou menos R$60, vocês levam os seis jogos que eu já mostrei, além do Telltale Definitive Series. Esse Definitive Series nunca saiu antes por menos de R$124, na Steam pelo menos. E daí vocês conseguem comprar por R$11, mais ou menos R$60, com ativação permanente na Steam. Além de também levar os Sunt & Sinners. Está valendo bastante a pena esse pacote para quem gosta aí da franquia de The Walking Dead no PC. Esse pacote vai ficar ativo até o dia 17 de agosto. E eu vou deixar um link de afiliado da loja, link de parceiro que temos aí com a Rumble Bundle na descrição e no comentário fixado. E se você for comprar na loja, peço que utilize esse link para dar uma fortalecida para o canal. Se você tiver dúvidas sobre a Rumble Bundle, comente aí embaixo que eu respondo assim que possível, beleza? Bom, agora vamos para os jogos grátis. O final de semana com os jogos grátis começou e todos podem jogar de graça os jogos Last Oasis e Monstrum 2 no PC, através da Steam no evento grátis de free weekend da plataforma. É importante sempre visualizar que a gratuidade dos jogos aí não é permanente, e após o término do período grátis você perde o acesso aos jogos que você baixou. Last Oasis ficará disponível até o dia 8 de agosto, enquanto Monstrum 2 até o dia 7 de agosto. Mas Cassie, você colocou no título, jogos pagos para jogar de graça. É, quando eu não coloco no título do vídeo que é resgate permanente, é porque o resgate não é permanente, é apenas gratuidade do final de semana, beleza? Quando é jogo com resgate permanente, eu deixo no título do vídeo, belezinha? Bom, em acesso antecipado desde 2020, desenvolvido pelo estúdio Donkey Crew, Last Oasis é um jogo de sobreviver em esse mundo aberto com elementos de MMO, que atualmente está com mais de 4 mil jogadores simultâneos na Steam. Last Oasis é um MMO de sobrevivência nômade, no qual a terra parou de girar, e os últimos humanos sobreviventes precisam ultrapassar o sol escaldante em um enorme mundo aberto. Neste game, os jogadores precisam também se sobreviver ao que resta do mundo ao procurar fontes de água, caçar criaturas, afastar piratas e preparar vitaminas que expandem a mente, e descobrir novas tecnologias ocultas dos walkers. Também é possível construir máquinas autônomas para aproveitar o poder do vento. Além de estar disponível gratuitamente no final de semana, Last Oasis está com 50% de desconto nesse exato momento na Steam, saindo ali pelo valor de R$ 35,00, mas o menor pré-histórico pelo que eu vi desse game é de cerca de R$ 24,00, beleza? Esse game também possui legendas de português do Brasil e está disponível no catálogo do GeForce Now. E lançado também em acesso antecipado, só que em 2021, Monstrum 2 é outro jogo de sobrevivência máximo temática de terror, que pode ser jogado com até 5 jogadores simultâneos. Monstrum 2 é um jogo de PvP assimétrico, no qual os jogadores precisam enfrentar um monstro aterrorizante com uma equipe de até 4 prisioneiros humanos travados em uma luta tática para escapar de uma fortaleza marítima decrépita. Ou também podem jogar como uma das muitas criaturas horríveis disponíveis. Esse game é bem similar ao Dead by Daylight, beleza? Monstrum 2 não está disponível no GeForce Now, não possui legendas de português do Brasil e custa ali R$ 28,99 na Steam. Bom, para jogar os jogos grátis do Free Weekend da Steam, basta abrir a página de cada um dos jogos na Steam e clicar no botão Jogar. Dessa maneira os jogos serão baixados e instalados no seu PC. Lembrando aí que como sempre a gratuidade não é permanente e depois de final de semana vocês perdem o acesso aos jogos. E eu vou deixar os links dos jogos grátis da Steam aqui no meu site, nessa página de jogos grátis. Acesse essa página, desce tudo e os links estão aqui no finalzinho, como sempre, na sessão de como jogar, beleza? Eu deixo os links dos jogos aqui no final, então confere aí no comentário fixado ou acesse a Gameplay Cast diretamente do Google, que já vai estar ali na home page, beleza? Bom, agora na parte curta aqui do Xbox, de hoje até o dia 7 de agosto, os jogos Far Cry 6, The Super Team Rogue e Rogue Book ficarão grátis para os assinantes do Xbox Live Gold e do Gamepad Ultimate, apenas os consoles Xbox One e Series para jogar de graça no evento de Free Play Days. É basicamente o Free Weekend da Steam, só que disponível para os assinantes do Xbox. E jogos grátis, Saints Row e Formula 1 Manager 2022 estarão em breve no catálogo do GeForce Now. Agosto promete ser um mês muito movimentado no streaming de jogos da Nvidia. Bom, esse mês de agosto marca os lançamentos de alguns jogos aguardados aí, e pelo menos alguns dos próximos lançamentos, como Saints Row, Formula 1 Manager 2022, Cult of the Lamb e Rumbleverse, e estarão no catálogo do GeForce Now quando forem liberados ao público em geral nesse mês. Além dos lançamentos, o jogo grátis de dragões, Century Age of Ashes, também deve ser adicionado ao catálogo do GeForce Now durante esse mês de agosto, mas a data ainda não foi definida. Em agosto também teremos aí outros jogos disponíveis no catálogo, como o Hotline Miami 2, o Plague Inc, Evolved, o Phoenix Point, e outros que vocês podem ver aí na lista que eu deixei no vídeo. E alguns jogos já foram adicionados ontem no catálogo do GeForce Now, incluindo o jogo grátis Asphalt 9 Legends, que foi lançado nessa semana na Steam, que eu trouxe para vocês no canal, além do também lançamento Turbo Golf Rancin, e também do jogo grátis Video Horror Society, que foi lançado algumas semanas atrás, que eu também trouxe aqui no canal. Caso você esteja no mundo da lua ou é novo aqui no canal e não saiba o que é o GeForce Now, o GeForce Now é simplesmente um aplicativo de streaming de jogos, no qual você pode jogar os seus jogos da Steam, Epic, Ubisoft, Glock e Origin, através do uso da sua internet, sem a necessidade de instalar os jogos no seu PC. O aplicativo possui um plano mensal ali que custa 57 reais, e também possui planos grátis com filas e sessões de até 30 minutos. Tem muita gente que zera jogos através dos 30 minutos, só que é um pouquinho sofrível, você tem que ter um tempinho extra para conseguir aproveitar os 30 minutos aí pegando as filas. Bom, se você tiver interesse na lista dos jogos aí, eu vou deixar aqui no meu site nessa página, tá, do GeForce Now que eu postei ontem. Aqui temos a lista completa, já oficial, divulgada pela Nvidia, e também os jogos que já foram adicionados nessa semana. Então confere aí, gameplayscast.com.br. Bom, rapaziada, e é isso, esse foi o vídeo aí dessa sexta-feira, com jogos grátis para jogar na Steam, novidades do GeForce Now, do Xbox, e também o pacote do The Walking Dead, aniversário de 10 anos. Comenta aí embaixo o que você achou sobre os destaques de hoje. Lembrando que postamos dois vídeos ontem aqui no canal, vídeo dos jogos grátis ali da Epic, que eu mostrei o novo jogo grátis, Unrailed, e também daquele beta do jogo grátis promissor da Steam. E também tivemos um vídeo curto ontem de alerta do jogo grátis, então assiste aí depois se você tiver interesse, beleza? Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, como sempre, eu peço que você deixe o like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se, se você caiu de paraquedas por aqui. Espero ver vocês na próxima, e falou, um grande abraço e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.